Em 22 de julho de 1995, nasceu no coração do Brasil uma menina que decidiu usar a voz para dar voz às mulheres. Com o tempo, seus versos se espalharam. Seu nome tomou as ruas, as conversas, as rádios, os jornais, televisores, dispositivos móveis, os palcos. E neles, cada vez mais mulheres se fizeram representar. Em votação popular, a nação brasileira a elegeu rainha. Sua coroação foi em praça pública, entrada gratuita, olho no olho, sempre rodeada de amigos. Sorriso era traje de gala obrigatório e a multidão cantava seus versos a plenos pulmões. A majestade empunhava um microfone e com ele fazia mágica. Lágrimas aprisionadas eram libertadas, doses de coragem eram distribuídas a quem necessitasse. E onde ela tocava, deixava um rastro de luz. Rainha Marília Dias Mendonça Essa história parece um conto, mas nós, seus súditos, seguiremos a missão de eternizar o seu legado. Nos muros, nos recordes, na pele, nos corações e nas almas de todos aqueles que acreditarem que o impossível só existia antes da rainha existir. Cumpram-se os decretos reais. Cumpram-se os decretos reais. Cumpram-se os decretos reais. Pra você eu entreguei Por isso peço que escreva Uma carta por favor Meu coração está pedindo Vote logo meu amor Vote logo meu amor Yeah, yeah Sem você não vivei Todo amor desse mundo Pra você eu entreguei O que mais posso dizer? Por isso peço que escreva Uma carta por favor Meu coração está pedindo Vote logo meu amor Sem você não vivei Todo amor desse mundo Pra você eu entreguei Só pra você eu entreguei Só pra você eu entreguei Eu entreguei Eu entreguei Eu entreguei Não sei o que mais posso permitir Euשים sem você E eu recebi Eu te Jazm o ringing Então eu te deixe E eu te deixe Um abraço